Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavra que se encontra em Provérbios 27 e 15, Provérbios 21 e 19 e Provérbios 25 e 24. Vou falar sobre a mulher richosa ou iracunda. Provérbios 21 e 19 diz que é melhor morar numa casa, numa terra, de certa do que com uma mulher richosa e iracunda. Provérbios 25 e 24 nos fala que é melhor morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher richosa numa ampla casa. Provérbios 27 e 15 nos fala que o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher richosa. Um e outro são semelhantes. Esses versículos relatam que a esposa briguenta é como o dia triste em que a chuva não para de cair. As goteiras que nunca terminam de cair da chuva é como esta mulher. Mas no capítulo 31 de Provérbios nós vemos provérbios da qualidade da mulher virtuosa, que tudo faz para a prosperidade e alegria de seu lar. A palavra iracunda ou richosa, irmãos, se refere aqui à mulher briguenta, que causa contenda, tumulto, perturbação da ordem, motim, revolta, discórdia. Mulher que sempre, a todo instante, estão em desacordo com tudo. Algumas mulheres, ou melhor, a maioria, refletem as suas emoções se expressando, irmãos, no falar. Talvez pelo fato de estarem sempre querendo em suas mentes questionar alguma coisa. Não que queiram fazer só por fazer. Elas se expressam tanto no falar como no chorar, no murmurar. Essas expressões não diferem sem causas. Algumas sim, outras não. Pela palavra em Provérbios, irmãos, esta mulher é aquela que vive atormentada a todo instante. Parece que ela em si gosta tanto do que faz. Alguns dizem que isto é um espírito maligno, que se apodera desta mulher, causando contendas. Mas isto pede-se a Deus para que a liberte. Alguma dessas mulheres fazem por si própria. Já acostumou a viver com isto. Seus maridos, para agradá-las, chegam até a trabalhar à noite para conviver menos com elas. Tornam-se irritadíssimas a todo instante. Ninguém suporta estar ao lado delas. Nem os filhos a suportam. Talvez porque em seus corações ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Conhecem a Deus. Ama a Deus. Mas ainda não nasceram de novo. São como Nicodemos. Conhecem a palavra, mas ainda falta o nascer. E eu quero dizer que Deus tem um plano para todas. Deus quer esta mudança em nosso lar. Deus quer esta mudança no lar delas. Deus tem o melhor para estas mulheres. A própria palavra nos fala que a mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. E que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então cabe a esta mulher procurar ajuda, buscar a Deus, pedir mudanças em seu coração, rever seus conceitos e seus preceitos, adquirir o entendimento de Deus e colocar em prática os seus mandamentos, expulsar este espírito de murmuração, de irritabilidade, se fortalecer no Senhor. Deus jamais poderá agir em um lar onde há divisão. Um homem que tem uma esposa assim, ele é infeliz e ela também. É um lar apagado, não tem paz. Uma paz morta. Mas Deus vem com a sua graça sobre este lugar e traz refúgio. Para rebater este mal, somente o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo é capaz. Como mulher, você pode transformar seu lar, você pode transformar sua casa em bênçãos. Você pode santificar sua casa, você pode fazer mudança. Deixe Deus comandar sua casa. Adore ao Senhor. Procure ter mais, ouvir mais louvor, ter mais a presença de Deus em seu lar. E tudo se voltará para você e a paz reinará. Lembre-se, toda ação tem uma reação. E com pequenas mudanças em suas atitudes, o resultado será diferente. Provérbio 14.1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então, toma esta palavra hoje. Louvado seja o nome do Senhor.